Circular, arredondado, movimento. Tem um monte de cliente de vocês perguntar assim, o que que tá na moda de cabelo? Não precisa, sabe, você buscar é o Bix, que é a variação do Pix e do Bob, é o French, que é aquele mais retinho. Gente, é só vocês saberem o que que tá na moda. Olha as formas. Então, bases mais retas estão na moda. Circular e arredondado no túnel. E aí vocês já podem viajar, olha quantos cortes dá pra fazer.